Eu tô com a minha espada, mano! Vou te esperar na minha humilde residência Mano, se esquece dessa música, comenta, por favor Então, gente, no vídeo de hoje voltamos com mais um episódio de Os Aventureiros Estamos na nossa humilde residência E hoje eu vou jogar na terceira pessoa Sem mostrar um inventário Eu não sei fazer isso Eu não sou um Pro Player a esse nível E ok, voltamos aqui com a nossa tela principal Hoje o replay não está aqui Graças a Deus, tô brincando, tô com saudade do replay Quando o replay não está aqui, significa triste Não posso jogar Minecraft sem o replay Tô brincando, não posso sim, mas Dá uma saudade dele Replay Eu sinto sua falta quando você não está jogando comigo Então comenta aí se você gosta de jogar O Tiaguinho 21GPS E novamente nessa vila maravilhosa Não sei por que colocaram esses botões aqui Caralho, vi, mano! Jovens titãs! Beleza, vamos dar uma explorada a mais nesse ano Então um baú aqui, deixa eu pegar isso aqui E cacto, mano, quem pega cacto? Deixa eu pegar pra pôr na fornalha aqui Eu queria apresentar pra vocês um novo aventureiro Agora eu lembrei o que nós vamos fazer E ele está aqui, será? Será que é ele? Vixe, é ele mesmo Então o aventureiro de hoje Que vai substituir o replay eternamente O replay nunca mais vai jogar Minecraft com a gente E ele está aqui Não, não é ele Ele é o Marcos 76 E o novo aventureiro aqui, gente Amigo, ele veio me salvar Porque eu vou cair na caverna Ele está com a valha de pescar Pra nós fazer uma brincadeirinha Com o replay Vixe, o negócio caiu aqui Então esse é o novo aventureiro Olha lá, ele dá Ele lau Ele foge, mano Eu nunca vi que eu te ajude a câmera Aqui, ó Ele aqui, ó, replay Ele tomou seu lugar Porque o replay brigamos Nunca mais nós vamos gravar juntos Porque eu odeio o replay Não é brincadeira isso Peraí, o cacto começou a bater Até o cacto gosta do replay, mano Pode gostar do replay de assistir E qual vai ser a nossa vigarice de hoje? Eu estou procurando uma casa Muito boa pra nós fazermos as vigarices Uma casinha, mano Parecia aquelas casas do Oriente Médio Aquelas casas top Não, as casas não são top, na verdade, né, mano Estou falando top, mas eu acho top as casinhas As casas normais, assim Eu estou acostumado a ver E a ver nelas, né Gente, bora soltar a casa do replay Boa, rã Aí, ó Replay Olha como você é querido Eu sei onde é Isso, mano Hoje vai ser Os aventureiros da trollagem Mano, olha isso É um verdadeiro castelo de areia Ah, replayzinho Olha que casa da hora Vamos pegar essa caramba Aqui, ó Replay Você perdeu Seus quatro ferros Estão guardados comigo Então Você pode pegar aqui Se puder voltar pra esse mundo Se puder se defender Porque você é fraco Replay Boa, bacana Então, antes Vamos Tomando a casa do replay Muito, muito, muito Muito bom esse vídeo de hoje Muito bom Maravilhoso Extraordinário Agora eu não sei onde é minha casa Porque eu acho a casa do replay Porque com a minha Ah, mano Dá muita raiva Cair na caverna Se você não falando o vídeo Pega tudo da casa do replay Olha como o replay é querido, mano Como o replay é querido Gente, dá uma força pro canal do replay também Sei que nós estamos ocupando ele Mas pra retribuir Se inscreve no canal do replay Vou deixar o olho aqui na descrição E assim como comenta Como o canal Do Marcos 76 E do Caio também Que eu sou inscrito em todos E aqui é a nossa casa Nossa Casa dos Jovens Titãs Vou ver aqui Replay perdeu os ferrinhos dele É uma pena isso É uma pena Uma crente pena Coitado do replay, mano Então, gente Estamos aqui nessa caverna Mano, o vídeo começou Eu vacilando aqui Disso Ai, mano Tô vacilando aqui Me desculpa Eu comecei o vídeo Me desculpa O Marcos 76 Já terminou o vídeo dele E eu tenho que terminar Arrumeu também E ter uma coisa de aranha Essas aranhas Que eu odeio demais Deixa eu matar essa aranha Não merece Não merece viver Um monte desse Ai Tô terminado O monte de caramba Não morre Não Sou de editar Verdade O negócio do vídeo Nem é tanto você gravar vídeo Gravar vídeo é fácil O negócio é você editar Por isso que às vezes eu morro No canal Porque eu tô acreditando E as lives vão começar Mais de segunda-feira Beleza, gente? Mais de segunda-feira Então, toda segunda-feira Eu vou estar aqui Gravando live Tem uma aranha Vou sair daqui Porque eu vou morrer Daqui a pouco Ela vai me matar Ai, já era Já era Já era Já era Não morre Não morre Não morre Não morre Não Putz, mano Tô com um de vida, mano Um de vida Um de vida, mano Eu quero acabar o vídeo Mas não dá, mano Mano Tá muito perigoso hoje Muito perigoso Tô quase morrendo aqui Caramba, mano Tá perigoso hoje Valeu, gente Tem um gigante aqui na minha tala Pesando Fortemente Eu vou falar Com sotaque agora Vamos falar Com sotaque É Não Vai ficar ridículo o vídeo Eu quero que o vídeo Fique ridículo Eu quero que o vídeo Fique ridículo Obrigado Então, gente Tô com um pão na mão É porque eu esqueci De mudar pra espada Putz, mano Eu vou morrer aqui Ah, você tá zoando Mano Eu vou ter que matar Morri Ele pegou minha espada, mano Ah, véi Gente, no vídeo de hoje Vai acabar por aqui Obrigado a todos Que têm comentado Eu agradeço especialmente A Lara Game Que comentou recentemente Aí No vídeo E falou mais Uma inscrita Muito obrigado Lara Game Tamo junto Se você tá vendo esse vídeo Eu te agradeço Demais E agradeço a todo mundo Que comenta os vídeos também Isso é muito importante Já temos 153 inscritos E isso me deixou muito feliz Então, gente Obrigado a todos Que assistiram Até o próximo episódio Tamo junto Valeu E falou Tchau Tchau